e aí galera beleza é vamos gravar aqui pessoal agora hoje o negócio tá bom em liberei mais dois novos personagens vamos ver quem a gente liberou olha não jogamos com o kickman vamos ver que mais também não jogamos com o ebert e também não jogamos com a banda o christopher o sou o micael e a raf a zebra olha tem um leão aqui galerinha eu quero aquele leão eu vou jogar com a zebra e a gente finaliza nossas lives por hoje em nossos vídeos então não se esqueça de se inscrever deixar seu like e se você chegou agora não perder todos os nossos vídeos aqui no canal então vamos lá pessoal descer a montanha com a raf e aí é uma zebrinha linda ela gente já faz parte do nosso canal vamos galera vamos olha ali gente um bloco de lava e aí a gente vai precisar liberar o leão para ver qual vai ser o super poder e tem que ter cuidado com o bloco de areia gente sabe por que a gente não tá jogando com o boizinho porque ele foi espetado e virou o espetinho de carne então vamos deixar de lado apresentando os novos personagens para vocês e depois a gente traz ele tá bom e galerinha tá chegando agora no canal não se esqueça de se inscrever e deixar seu like e não perder nossos vídeos gente quem tá com fome agora é a hora da jantar avisa a mamãe que você pode jantar e já vamos jantar para poder dormir agora quem janta tarde pessoal agora já é nove horas então vamos preparar a gente comer pra ficar gostoso né vai dar tempo vai dar tempo gente a vida não sabe jogar esse jogo vocês acreditam olha gente agora eu liberei o ralph a duro vai ficar doidinha quando descobrir que eu tenho mais uns 10 personagens novos vamos ter cuidado olha a última pontuação gente a gente já conseguimos e agora são 115 pontos a nossa meta é 300 explodiu a TNT o bloco de TNT gente olha como aqui tá perigoso eu vou descer atrás do caminhão gente vai dar tempo não vai dar tempo não vai dar tempo não vai dar tempo não vai dar tempo vai sair 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 sai 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 ralph o fogo conseguindo quase ele pegou a gente 144 pontos galerinha vamos pegar mais assim assim ó e eu vou descer vai descer vai descer mais uma o meu da montanha ele vai ter que quatorar comer girafa né gente vamos ter muito cuidado que a nossa meta agora é 200 pontos gente não desculpa 300 pontos a gente já conseguiu 200 gente eu acho que o ralph vai ajudar a gente agora eu não tô acreditando nisso vamos fazer os 300 pontos galera no ralph vai ajudar a gente agora eu não tô acreditando nisso vamos fazer os 300 pontos galera eu sei que é muito difícil mas vamos tentar fazer 222 pontos sai sai isso a gente vai conseguir galera eu tô sentindo que algo que vai dar para gente esses pontos olha gente 230 pontos eu acho que a gente vai conseguir saber como a gente vai passar a gente 250 eu acho que agora a gente agora vamos quebrar o recorde chegando galera 152 vamos ter cuidado com autoestrada galera gente tá quase 256 gente eu acho que vai ser agora vamos conseguir a nossa meta histórica aqui no canal 265 270 vamos pessoal é agora é agora a gente a gente tá quase galerinha eu não tô acreditando nisso não vamos apressar a gente vai ser agora agora a gente vai conseguir olha gente 287 288 308 e conseguimos quebrar a nossa o recorde galera 306 vamos esperar o esquema ver até onde a gente vai fazer isso aí vamos ver vamos ver se vai ficar fácil agora 308 olha gente 334 vamos lá pessoal agora a gente vai conseguir tá muito difícil mas vamos ver se a gente chega a 400 pontos 341 não gente galera mas vamos lá conseguindo nossa meta histórica chegamos a 341 pontos com vários novos amiguinhos e se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos no canal então valeu galerinha e até a próxima tchau 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 beiral beleza gente conseguimos quebradinha coisa o isol agora vamos trocar o personagem vai ser o nosso último vídeo do dia beleza e se você chegou agora não se esqueça de se inscrever e deixar seu like não perder todos os nossos vídeos aqui do canal gente olha a gente tem novo agora o Mikael, o Sol, o Christopher, a Wanda e o Hebert vamos jogar com o Hebert depois a Wanda e depois o Christopher depois a solta né 343 a nossa máxima galerinha quem está chegando agora não se esquecendo de se inscrever e ativar o sininho galera vamos ver se ele é muito bom de jogar gente parece que ele é muito rápido estou gostando disso já vamos fazer um copilado bem rapidinho com os melhores vídeos aqui do gozinho descendo a montanha aí depois a gente joga com ele já que ele está todo machucado e espetado e virou churrasco então a gente tem muito cuidado com ele gente será que vai dar tempo para a gente pegar duas estrelas acho que vai dar tempo conseguimos duas estrelas a mais gente acho que é um anúncio eita o que aconteceu é um anúncio eu sabia que era um anúncio demorou muito vamos esperar um pouquinho olha gente a gente está quase caindo galera estamos com 39 pontos e a nossa meta agora é 350 e quem está chegando agora galera tem alguém aí não se esquecendo de se inscrever também e não perder os vídeos do boizinho descendo a montanha vocês viram que a gente também tem um leão da montanha eu quero liberar ele para colocar esse leão e não pegar mais nenhum amiguinho nosso eu acho que eles vão morrer de medo quando descobrir que a gente também tem um leão da montanha gente aqui eu entrei no lugar errado aqui está muito de medo pelos blocos de lava sorte que eu decorei bastante já no jogo galera se fosse a dúvida ela ia perder olha aqui embaixo galerinha o que está acontecendo aqui olha o tanto de espinho ai gente acho que nós caímos bem na hora do anúncio galera e se você chegou agora aqui vamos fazer o seguinte vamos jogar com mais um personagem novo vamos jogar agora com a vanda que é a nossa amiga baleia será que ela tem um poder especial com a vanda vamos deixar com ela e vamos descer também vamos ver qual que é o poder dela olha que bonitinha essa baleia azul gente vocês gostam de baleia que tal a gente fazer um desenho animado do boizinho descendo a montanha assim igual do Minecraft eu achei muito bonito esse desenho quadrado o que você acha então galera deixa aqui nos comentários o que você está achando a nossa playlist o boi descendo a montanha e tem que ter cuidado com o leão da montanha que ele adora comer carne de boi será que ele vai gostar de comer a carne da nossa amiga vanda a baleia eu acho que vai querer comer a vanda meu deus do céu gente eu vou ter que pegar essas duas estrelas cuidado com o tobo água né olha gente achei uma caixa mágica eu acho que vai liberar eu acho que vai galera vamos ver se a gente consegue olha gente vamos liberar então a caixa mágica eu já volto tá bom ai meu deus do veneno que perigo ela é prata com o veneno furou a nossa amiguinha então galerinha não se esqueça de se inscrever deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos amanhã a gente continua com a nossa playlist o boi o leão da montanha então não se esqueça de se inscrever deixar seu like e até a próxima